Oi meus amores, vou falar uma coisa pra vocês. O vídeo corta é porque o meu telefone, ele não é bom, ele é da X-Tel, nem da Samsung ele não é. Então esse telefone meu aqui é péssimo de ruim, sabe? Então ele não espera eu terminar a conversa, por isso que tá cortando. Mas quem sabe, Deus me ajuda que eu consigo comprar um celularzinho bom, né? Tô esperando o tempo de Deus, que é ele que sabe, né? Eu não sei, é Deus que sabe. Então gente, é por isso que o vídeo corta e eu não termino, tá? É isso mesmo, vai chegar o dia do Zé e da Vanessa, né? Trair a própria mãe, tá desfrutando o dinheiro deles hoje aí, isso é pecado trair a mãe, isso é pecado, né? E eles vão pagar, eles vão pagar, Deus não brinca não, Deus não dorme, Deus vê tudo que você faz nessa terra aqui. Deus enxerga cada grãozinho de areia que tá nesse mundo aqui. Ele sabe de cada grãozinho de areia, sabe? Eles vão pagar, vão pagar. E a Zilu, agora tá certo que não se meter em nada de Vanessa, não? Ela não foi a favor do pai? Agora que fique com o pai, se vira. Ô mulher inteligente, essa Zilu, viu? Nossa, mulher que serve de inspiração pra gente. Porque tem mãe aí que sai correndo feito boba. Ai, minha filha, os filhos cagam em cima dela, pisam em cima dela, humilham ela. E ela tá feito palhaça. Zilu não, Zilu tá sabendo as coisas. Eu falo que essa mulher, gente, ela é uma mulher que... A Zilu, vou te falar, não tem nem explicação. É uma mulher, assim, sabe o que ela tá fazendo, né? Ela não precisa de vexame, ela não precisa de... Sabe? Tem hora que eu fico pensando, como que tem, né? Uma mulher tão elegante, né? E era preocupada com os filhos, com tudo. Hoje não, gente. Hoje ela tá feliz, tá tranquila, né? E Deus tá dando força pra ela, né? Porque, coitado, teve até depressão. A custa de Zé e Vanessa, né? E a amante, né? A amante lá que chegou do esquento dos infernos lá. Com esse povo não acontece nada, parece. Não acontece mal pra ninguém, não, gente. Mas vai pagar. Vai pagar porque não pode destruir vida de família, não. Né? A outra deu só um puxão de cabelo na amante. O que que não deu mais? Ah! Se quando quer, faz. Né? Quando quer, faz. Pois é, gente.